programa a WNR e esteja e tenha aquele resultado mais que merecido, é nós aqui, você aí e o seu cliente vendo aqui o seu produto aqui no programa a WNR, então anuncie com a gente e tenha aquele retorno garantido aí no seu comércio, no seu produto e aonde você estiver vendendo, anuncie aqui com a gente que a gente vai ter o prazer de anunciar aqui no programa a WNR. Galera, agora vamos falar de na primeira Copa Reginaldo Motors 2019-2020, estamos nas oitavas de finais, no dia 8 do 2 às 15h45 na Arena Timbaúba, Flamengo passa a ser de Pires Ferreiras enfrentando o Bahia da Caixa d'Água, nosso amigo baiano, tempo normal, 1x1 nas penalidades, vitória do Bahia por 4x3, mais uma vez brilhou a estrela do goleirão Roniele, que fecha o gol do Bahia, vencendo aí por 4x10, o goleirão Roniele acho que defendeu, ou acho que defendeu um pênalti e outro para fora, ele defendeu dois pênaltis, não sei como o nome Roniele, vem aí se mostrando aí um grande goleiro aí na nossa região, dando assim nos finais a equipe do Bahia vencendo nos pênaltis por 4x3, o Flamengo do passa-seide do Pires Ferreira. E aqui mais resultado, da primeira Copa Reginaldo Motos, oitavas de finais, aí nosso amigo Reginaldo Motos, vamos lá. Vamos lá, internet, me ajude, para eu poder lhe ajudar, eu me deixo perdido, não me deixo no meio do caminho, vamos lá, internet, me ajude. Não está respondendo, beleza. É isso aí galera, programa AWNR aqui pela live da TV Carro de Apresentação, Antônio Wilson e amanhã também tem, galera, amanhã o programa AWNR, a partir do meio-dia, Antônio Wilson, Nicasso Rodrigues e Ricardo Oliveira, falando aqui do nosso futebol nacional. Amanhã, a partir do meio-dia, até uma hora da tarde, o programa AWNR. Vamos lá, internet. É brincadeira, cara. Vamos ver se carrega agora. Vamos lá, eu quero falar aqui, pronto, deu certo. Copa Reginaldo Motos, oitavas de finais da Arena, exposição no campo 2, Cruzeiro da Lagoa versus Geração Show de Bola, vitória do Cruzeiro por 2 a 1. Cruzeiro da Lagoa vencendo assim, equipe do Geração Show de Bola por 2 a 1 pela Copa Reginaldo Motos. E também pela Copa Reginaldo Motos, até uma hora de finais local, Arena Tibaúba. Isso foi no dia 9. Deixa eu ver aqui. Cruzeiro e Geração Show de Bola, dia 9. São Paulo de Otavilândia, Filipe Ferreira e Guaranorte, Guaraciaba. Também foi no dia 9, mas só que foi na Arena Tibaúba. Tempo normal, 1 a 1 e nas penalidades, vitória do São Paulo de Otavilândia e Filipe Ferreira por 3 a 2. Vencendo assim, a equipe do Guaranorte, de Guaraciaba do Norte, galera. Galera, e só lembrando, galera, que vai ter mais jogo agora dia 16. E 16 também vai ter mais jogo valendo pela 1ª Copa Reginaldo Motos. Vamos lá. Se a internet me ajudar, eu passo para vocês aqui os resultados aqui neste final de semana pela 1ª Copa Reginaldo Motos. Se a internet me ajudar. Pronto. Dia 16 na Arena Tibaúba, Cruzeiro da Tibaúba. Dia 16 na Tibaúba, Cruzeiro da Tibaúba versus Pires Ferreira versus Atlético da Mina. Cruzeiro da Tibaúba e Pires Ferreira versus Atlético da Mina. Aqui tem local Arena Tibaúba, mas eu acho que estava marcado para a Arena Exposição lá do Adalto Torão. Agora não sei se mudou para a Arena Tibaúba. Vou entrar em contato com o Reginaldo e amanhã no programa de fala 7 para vocês. Se esse jogo vai ser no Adalto Torão, Exposição, ou realmente vai ser na Arena da Tibaúba. Então, no dia 15 no sábado na Arena Tibaúba, Fluminense da Formiga e Pires Ferreira versus Engazeiras de Ipu. Então, dia 15 na Antibaúba, Fluminense da Formiga e Pires Ferreira versus Engazeiras de Ipu. Então, galera, jogo dia 16 e no dia 15 valendo pela Copa Reginaldo Motos, galera. Essa aí é a Copa Reginaldo Motos também pegando fogo aí com seus jogos aí. Muito bom os jogos, galera. Neste jogo, neste jogo entre Cruzeiro da Tibaúba e Atlético da Mina, galera. Cruzeiro da Tibaúba e Atlético da Mina. Se a Ternete me ajudasse, ela é tão bom. Então, neste jogo Atlético da Mina e Cruzeiro da Tibaúba, vai no enterrado do jogo, vai ter um sorteio de um capacete, galera. A entrada vai ser R$ 5,00, para você assistir, na verdade, o intervalo deste grande jogão. Haverá o sorteio de um capacete, cartela R$ 5,00, com direito à entrada para assistir o jogo. Cruzeiro da Tibaúba e Atlético da Mina. É aqui, dia 16 no campo 1 da exposição. Este jogão não perda. Então, isso aí, galera, não percam. Aí, Cruzeiro da Tibaúba e Atlético da Mina, no campo 1 da Autorão, no intervalo, o sorteio de um capacete. Você pode...